Aquilo lá é um palco de terror. O cheiro lá dentro é pesado. Já experimentaram? Isso aqui é só uma galeria. É o sofrimento. É o sofrimento da cadeia. É o sofrimento. A cadeia no Brasil foi feita pra pobre. Esgoto entupido aí. É um sistema barato pro governo, é um sistema barato pro Estado. E é um sistema caro pra sociedade. Tudo que se define lá dentro vai reproduzir aqui fora e vai influenciar na vida de toda a sociedade. Não atira! Não atira! Não atira! O período cumprido na prisão, que poderia funcionar muitas vezes pra que essa pessoa tivesse uma chance na sua reinserção, não funciona pra isso. Esse sistema é fábrica de bandidão. Quer fabricar bandidão? Eu conheço muitos que entraram aqui como Muri e Chorão, e que hoje, mal. Crack. Porque a princípio é crack. O preso que aqui está, ele veio dessa sociedade. E, se nós não tratarmos, ou não tentarmos fazer com que ele seja uma pessoa melhor, não existe pena perpétua no Brasil. Ele vai voltar pra essa sociedade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL